Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ano letivo, né? Chegaram ao primeiro ano, espero que estejam todos bem, com saúde e muita disposição para aprender bastante coisa nesse primeiro ano, né? Então já vai sentando aí bem confortável em seu ambiente de estudos, né? Para você se concentrar bastante em tudo que a gente vai aprender ao longo desses dias, tá bom? Eu me chamo Proiane, eu sou a Pro do primeiro ano e vou acompanhar vocês nesse percurso, tá ok? Então para começar nosso momento de se conhecer, a gente vai para uma aula que tem o nome, o tema dessa aula é Quem Sou Eu? Então vai ser uma oportunidade de vocês me conhecerem e também de eu conhecer vocês, tá certo? Então se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, você pode colocar aí nos comentários o seu nome, a sua idade, onde você mora, né? E aí se você tiver alguma dificuldade para escrever essas informações, você pode pedir ajuda a um adulto, né? Ou alguma criança mais velha, seu irmão mais velho, sua irmã, né? Pede ajuda aí a alguém da sua família para te ajudar nessa escrita, tá bom? O importante é que você participe, se você quiser, estiver vendo a gente pelo YouTube, você pode colocar aí um emoji, tá bom? Ou se você estiver vendo a gente pela sua, pela televisão de sua casa, você pode também, né? Fazer um registro aí da nossa aula e pedir alguém da sua família para tirar uma foto e marcar a gente nas redes sociais, que a gente vai amar conhecer vocês, tá joia? Então vamos lá, a gente tá começando, né? Esse projeto aí, Educação para a Vida. E o primeiro tema, como a Pró já falou, é quem sou eu, tá joia? Então pra começar, né? A Pró trouxe aqui um vídeo, né? Pra conversar com vocês um pouco, né? A respeito desse tema, tá joia? Então se concentra bastante, presta bastante atenção no vídeo, que depois a gente vai conversar sobre ele. Todo mundo tem um nome, dica lá qual é o seu Mariana, Rodrigo, Júlio ou André O seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome Dica lá qual é o seu Mariana, Rodrigo, Júlio ou André O seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia Que chama Raimunda Ela tem pulseira na Ponta do pé Quando ela tira O seu sapato Ai meu Deus, mas que chulé Todo mundo tem um nome Dica lá qual é o seu Mariana, Rodrigo, Júlio ou André O seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome Dica lá qual é o seu Mariana, Rodrigo, Júlio ou André O seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia Que chama Raimunda Ela tem pulseira na Ponta do pé Quando ela tira O seu sapato Ai meu Deus, mas que chulé E fiz um A E fiz um M E fiz um G E fiz um E E fiz um L E fiz um A O que é que dá? Angela E fiz um L E fiz um O E fiz um E E fiz um E E fiz um O E no final O que é que deu? Romeu Todo mundo tem um nome Que legal, né? Muito interessante essa canção, né? Quando ela fala dos nomes, né? Todo mundo tem um nome, né? Todas as coisas que existem aí, que o ser humano criou, tem um nome também, né? Não só as pessoas. Então os objetos de nossa casa, nossos materiais escolares, né? A comida, né? Também tem um nome. Então por que será que é importante, né? As coisas terem um nome? Vocês já pararam pra pensar sobre isso, né? Por que é importante, né? Ter um nome? Já se perguntaram Por que será que eu tenho um nome, né? Por que será que minha mãe me deu um nome? Minha mãe e meu pai me deram esse nome, né? Quem escolheu o meu nome? Já pararam pra pensar sobre essas coisas, né? Já perguntaram aos familiares de vocês A origem do nome de vocês? De onde foi que eles tiraram esse nome? Pois é, né? Existe uma declaração como se fosse uma carta, sabe? Para os adultos, né? É onde tá ali várias regras que os adultos precisam seguir, né? Para que as crianças tenham seus direitos garantidos. Essa carta, né? O nome dela se chama Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? Das crianças. Essa Declaração Universal é a carta que a Pró falou pra vocês, né? E é uma carta que não vale só aqui em Feira de Santana, não. Não vale só aqui em nosso país, não. Vale no mundo todo. Então, todas as crianças do mundo, elas são garantidas, são protegidas por essa carta, né? Dessa declaração que todos os países, todos os governantes, todos os adultos do mundo, eles precisam cumprir essas regras que estão lá escritas. E uma delas, a terceira regra, né? Ela fala que toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Olha só. Então, não é só porque sua mãe e seu pai quiseram dar um nome a você que você tem um nome, não. Ter um nome é um direito seu, é um direito de toda criança, né? É um direito que nós temos garantidos nessa carta que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? Então, por isso, que quando a criança nasce, o adulto vai lá no cartório, né? Registrar a criança e dar um nome pra ela. E existe também uma regra que fala que esse nome, que o papai e a mamãe, né? Que o responsável pela criança vai dar a ela, o nome não pode ser um nome que deixa a criança envergonhada, né? Tem que ser um nome, né? Que a criança se sinta acolhida, né? Com aquele nome. Então, não pode ser o nome de um objeto. O papai e a mamãe não podem chegar lá no cartório e falar eu quero que meu filho se chame celular. Não pode, né? Porque celular é o nome de um objeto, né? Então, a gente não pode dar nome de objeto, de coisas para uma pessoa, para uma criança, tá joia? Então, já está entendido aí por que você tem o nome, né? Beleza. E aí, ó, deixa a Pró passar aqui. Pronto. Como a Pró falou, todas as coisas que estão à nossa volta. Olha aí a sua volta. Olha aí na sua sala. Onde você está assistindo essa aula. Olha aí todas as coisas que estão perto de você. Todas elas têm um nome, não tem? O que é que está aí perto de você? Tem várias coisas aqui perto de mim. Tem minha, ó. Como é o nome disso aqui? Garrafa de água. Então, eu tenho a garrafa de água. Tenho, ó, o celular. Tenho o computador, né? Tenho aqui a lâmpada que ilumina, que deixa o ambiente legal para vocês assistirem a essa aula. Tenho, ó, o álcool em gel, que nesse momento de pandemia é muito importante para a gente se proteger. Então, tem várias coisas aqui à minha volta. E cada uma delas tem um nome. E aí a sua volta? O que é que tem aí? Será que tem estante? Tem sofá? Será que tem cadeira? Será que tem almofada? Né? Então, tem lâmpada, né? Tem lâmpada. Tem várias coisas à nossa volta. E cada uma delas tem um nome, né? E se você for curioso aí, você pode também procurar, né? É pesquisar a origem do nome de cada coisa, né? Existe um livro que se chama... Existe um livro que se chama Marcelo, Marmelo e Martelo. E ele vai brincando com o nome das coisas, né? E ele fica perguntando por que cadeira se chama cadeira e não se chama sentador, né? Ele vai se perguntando, perguntando ao papai e à mamãe dele por que as coisas têm um nome diferente do que elas fazem, né? Então, por exemplo, ele pergunta por que sofá se chama sofá? Por que cachorro se chama cachorro? Se ele late, né? Ele poderia se chamar latidor, né? Então, Marcelo, ele vai brincando com a origem do nome das coisas, né? E a gente que está agora no primeiro ano, né? Vocês que estão agora chegando ao primeiro ano, vocês vão entrar num mundo maravilhoso. Já estão, na verdade, né? Que veio lá do grupo 5, da educação infantil. Já estava ali no mundo das letras, né? Lá na escola. Tenho certeza que você já conhece várias letrinhas. E no primeiro ano, você vai aprender também o nome das letras. E através do nome das letras, você vai aprender a escrever o nome das coisas que estão à sua volta. Beleza? Então, a Pró trouxe aqui no slide algumas coisas, né? Com os nomes para a gente ver. E a gente fazer essa associação da palavra com o elemento, tá bom? Então, olha o desafio que eu vou lançar para vocês. Esse nomezinho que está aqui, ó, na tela. É o nome flor, ó. E a Pró colocou essa flor linda para vocês verem, né? E não tem só um tipo de flor, tem várias flores e cada uma delas tem um nome. Olha só, outra coisa aqui. Quem será que consegue ler esse nome? Que está aqui na tela, né? Essa palavra, ó. Começa com a letra B. O que será que a Proiane colocou aqui? Hum, ó. Bola. Você conseguiu ler? Se você não conseguiu, não tem problema. A gente está começando esse processo, tá bom? Fica bem tranquilo que ao longo desse ano você vai ter muita oportunidade para aprender a ler e a escrever, tá bom? Aqui a gente está justamente aprendendo juntos, tá joia? Outra palavra aqui, ó, que também, né? Representa o nome de algo. O que será isso? É uma delícia, ó. Começa com a letra C. Ó. Sorvete. Hum. Ó que delícia esse sorvete. Delícia, né? E essa palavra aqui, ó. Cadeira. Olha só. Então, cada uma dessas coisas aí tem um nome, né? Então, a gente não pode, por exemplo, não posso chamar aqui isso aqui de sofá, né? É uma cadeira. Então, a gente usa as palavras para identificar o nome das coisas, né? E cada uma dessas coisas tem um nome. Jóia? Deixa a Pro tirar aqui esse slide. E aí, como a Pro falou com vocês, cada nome tem um significado, né? E lá no livro de Marcelo Martelo, ele também se pergunta por que eu me chamo Marcelo, né? E aí, a Pro começou a aula perguntando se vocês já tiveram curiosidade para saber o significado do nome de vocês, né? Então, é muito importante saber o significado do seu nome. Então, se você não sabe, tenta perguntar para a papai, a mamãe, a vovó, né? Alguém da sua família para que ele te diga, né? O significado do seu nome, quem escolheu, por que escolheu, né? Então, é importante a gente saber a nossa história, saber quem somos nós, né? Então, desde criança, é importante você saber de onde é que você veio, quem são os seus antepassados, né? E quem escolheu o seu nome também é importante. Então, a Pro, para começar aqui, quem é essa que está aí toda maquiadona, bonita aí na tela, ó? Sou eu. E eu trouxe o meu nome para mostrar para vocês que eu já conheço a história deles. E eu trouxe também alguns nomes aqui, de algumas crianças, né? A Pro foi escolhendo nomes diversos. Se o seu não estiver aqui na aula, não tem importância. Você pede algum adulto para te ajudar a pesquisar o significado. Mas, certo caso, você não saiba ainda, tá bom? Então, não fica triste se a Pro não escolher o seu nome, não, tá bom? É porque a Pro não tem como colocar todos os nomes aqui na aula, tá joia? Então, o meu nome, olha só como é que escreve. Iane. Olha só, tem só quatro letrinhas. Começa com a letra I, depois vem a letra A, a letra N e a letra E. Iane. Já ouviram esse nome? Eu conheço poucas Ianes. Ele não é um nome muito comum, não, né? E o significado dele, que eu aprendi, ó, há bastante tempo, quer dizer, agraciada por Deus ou Deus perdoa. Olha aqui só como meu nome é lindo, né? Meu nome é lindo. Só que minha mãe, eu acho ele lindo. Só que minha mãe e meu pai, quando escolheram esse nome, eles não escolheram pelo significado. Eles não sabiam o significado do meu nome. Eles escolheram porque acharam bonito e estava passando num programa de televisão, né? Da época, que era a Xuxa, que era famosa. Era um programa de crianças, era famosa. E aí uma criança que estava participando do programa se chamava Iane. E aí minha mãe gostou daquele nome e escolheu esse nome pra mim, né? E eu amo esse nome. Então, será que tem alguma Iane aí na rede, na Prefeitura de Feira de Santana, né? Na rede municipal? Será que tem alguma Iane que estuda aqui com a gente no primeiro ano? Se tiver, manda mensagem pra gente dizendo, eu me chamo Iane pra sua xará. Eu vou lá conhecer outros Ianes, tá bom? Então, eu trouxe outro nome pra vocês conhecerem. Olha só. Laura. Será que tem alguma Laura aí? Vamos ver o significado do nome Laura? Vitoriosa e triunfante. Olha só que nome bonito, né? Será que tem Laura a gente assistindo a essa aula? Vamos ver outro nome? Pedro. Quem aí sabe o que significa o nome Pedro? Olha só. Rocha. Pedra, né? Olha, é um nome bem forte, né? E bonito. Outro nome que a Pró trouxe pra apresentar pra vocês, ó. Yasmin. Será que tem alguma Yasmin assistindo a nossa aula? Se tiver, ó, levanta o dedinho. Eu! Vamos ver o significado da palavra Yasmin? Significa jasmin, né? E flor perfumada. Jasmin é um tipo de flor, né? Então, Yasmin significa isso. Flor perfumada. Olha só que lindo, né? Outro nome? Larissa. O que será que significa Larissa? Eu já tive várias alunas Larissas, Yasmin, Pedros. Vamos ver aqui, ó. Larissa significa cheia de graça. Graciosa. Parecido com o da Proiane, né? Joia. E, ó, Cauã. Será que tem algum Cauã? Também já tive aluno chamado Cauã. O que será que significa Cauã? Ó, gavião. Uma ave, né? É um nome indígena também. Outro nome, ó. Luana. O que será que significa Luana? Ó, arreluzente. Guerreira famosa e graciosa. Calma, relaxada, descansada. Realmente, as Luanas que eu conheço, elas são bem calminhas, né? Então, para a gente finalizar esse momento que a gente conversou sobre o nome, né? A PROC é lembrar para vocês que toda criança tem o direito a ter o nome e a ser um cidadão, né? E a gente começa a ser cidadão quando a gente tem o nome, né? Quando a gente é registrado lá no cartório, a gente já exerce a nossa cidadania, né? Tendo o nosso nome, né? Cada um tem esse direito, tá joia? E aí a PROC é continuar conhecendo vocês, né? Então, falem, registrem aí no caderninho de vocês quantos anos você tem. Será que você já tem seis? Já fez sete? Quantos anos você tem? Conta para a PROC, né? Outra coisa, o que é que você gosta de fazer? Ah, PROC, eu gosto de jogar bola, eu gosto de brincar de casinha, eu gosto de brincar de esconde-esconde, de picula. Conta para a PROC, o que é que você mais gosta de fazer? Outra coisa, ó, e o que é que você não gosta de jeito nenhum? Não gosto, PROC, não gosto de quê, né? Não gosto de ficar sozinho, não gosto de escuro, né? O que é que você não gosta? Conta para a gente, tá certo? Vai registrando aí no seu caderninho. Outra coisa, ó, e o que é que você mais gosta em você? É importante a gente, como a PROC falou, a gente se conhecer, saber a nossa origem, o nosso nome, né? Conhecer os nossos familiares e também a gente saber o que mais a gente gosta na gente, né? Então, o que é que você mais gosta de você? O seu cabelo, né? Os seus olhos, a sua voz, né? Seu jeito de ser, né? O que é que você mais gosta aí? E o que é que você sabe sobre a sua história, né? O que é que você já sabe? Quem são seus avós, seus bisavós, né? Seus tios, seus primos. Eu, por exemplo, minha família é muito grande por parte do meu pai. Então, tem primos que eu não conheço ainda, né? Tem tias também do meu pai que eu não conheço, porque a família é bem grande. Quando a família é menor, a gente conhece, né? Todo mundo. Então, é importante a gente saber a nossa história. De onde está que a gente veio, né? O que veio antes da gente, é importante. E aí, a PROC trouxe uma leitura para compartilhar com vocês. Vamos ler essa leitura? Então, vai interromper aqui, vai compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Então, vamos conhecer essa história. Olha só. Sete Camudongos Cegos, né? É uma história que foi escrita por Ed Young. Você já ouviu essa história? Sabe o que será que ela vai falar? O nome já fala. O nome dela já fala. Sete Camudongos Cegos, né? Então, será? A Camudongos, ó, são o quê? Ratinhos, né? E eles são cegos. Vamos ver, conhecer essa história? Vamos lá. Um dia, sete Camudongos Cegos se espantaram ao topar com uma coisa estranha perto da lagoa. O que é isso? Eles exclamaram e voltaram correndo para casa. Na segunda-feira, o Camudongos vermelho foi o primeiro a ir até lá para verificar. O que será? É um pilar, ele disse. Ninguém acreditou. Na terça-feira, lá se foi o Camudongos Verde. Ele foi o segundo a investigar. É uma cobra, ele disse. Será que é uma cobra, gente? Não, disse o Camudongo Amarelo na quarta-feira. É uma espada, ele foi o terceiro. O quarto foi o Camudongo Roxo. Ele foi na quinta-feira. É um rochedo enorme, ele disse. O quinto foi o Camudongo Laranja, que foi na sexta-feira. É um leque, ele exclamou. Ele se mexeu. O sexto foi o Camudongo Azul. Ele foi no sábado e disse. É só uma corda. Mas os outros não concordaram. E começou a discussão. Uma cobra, uma corda, um leque, um rochedo. Até que no domingo, o sétimo Camudongo, o Camudongo Branco, foi até a lagoa. Chegou até a coisa. Subiu correndo por um lado. Desceu correndo pelo outro. Subiu até o alto e atravessou de uma ponta à outra. Ah, disse o Camudongo Branco. Já sei qual é a coisa. Já sei. A coisa é firme como um pilar, flexível como uma cobra, grande como um rochedo, afiada como uma espada, suave como um leque, áspera como uma corda, mas no todo a coisa é... O que será que é? Um elefante! E quando os outros Camudongos subiram, correndo por um lado, desceram, correndo pelo outro, atravessaram a coisa de uma ponta à outra, todos concordaram também. Também acabaram percebendo. Moral de Camudongo. Saber, em parte, pode dar uma história ótima, mas a sabedoria vem de conhecer o todo. do... Olha só. Fim! Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E agora a gente vai conversar um pouco sobre a história que adivinha o texto, a história que nós conhecemos hoje. Então a gente viu ali os Camudongos, conhecendo uma coisa, eles não sabiam o que era aquela coisa. E cada um, como a própria moral, veio falando que cada um conhecia uma parte daquela coisa. Então cada um foi dando a sua opinião sobre o que era aquela coisa, só que era a sua opinião baseada naquilo que eles conheceram daquela coisa. Então quem viu só o rabo pensou que era uma cauda. Quem tocou no rabo pensou que era uma corda. Quem tocou no chifre pensou que era uma espada. Quem tocou nas orelhas pensou que era um leque, porque cada um só sabia de uma parte da história, de uma parte da coisa. E aí quando o Camudongo último conheceu todas as partes daquela coisa, ele conseguiu compreender melhor o que ela era. E o que isso tem a ver com a nossa vida, Proiane? Com tudo que está à nossa volta. É importante a gente conhecer o todo. Nem sempre a gente consegue conhecer todas as partes de uma história. Mas é importante a gente fazer esse esforço para conhecer cada pedacinho da história para que a gente consiga formar a nossa opinião. Por isso que a Pro falou que é importante vocês conhecerem a história de vocês, conhecerem quem são vocês, quem veio antes de vocês. É importante para vocês também conhecerem quem são vocês. Não vai determinar quem fez parte da sua história no passado. Não vai necessariamente determinar quem é você hoje. Mas é importante você saber quem foram as pessoas que deram origem à sua história. Tá joia? Deixa a Pro passar aqui o slide. Opa! É esse aqui. Só um minutinho. Pronto. A Pro vai passar. Então, é importante a gente conhecer as nossas características físicas, como a Pro falou. Faz parte da nossa história. E conhecendo a nossa história, a gente vai saber a origem do meu cabelo, se o meu cabelo é cacheado, é crespo, é liso, a cor da minha pele. Quando a gente vai montando esses pedacinhos da nossa história, a gente vai entendendo as nossas origens. E a gente vai compreendendo o porquê que a gente tem. A gente é do jeito que é hoje. Então, se meu cabelo é dessa forma, é porque tem algo na minha história que justifica isso. A cor da minha pele, o formato dos meus olhos, até a minha voz, sabia? É comum as pessoas disserem que a sua voz parece quando a sua irmã, da sua mãe. Porque tudo isso faz parte de quem eu sou, da minha história. Então, como a Pro falou, as características físicas fazem parte disso. Os documentos de identificação fazem parte da nossa história também. Eles nos ajudam a contar a nossa história. Então, documentos de identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho para quem já é adulto. Então, todos esses documentos vão contando pedacinhos de quem nós somos, de nossa história. aqui, carteira de motorista, para adulto também. E aí, aqui, a gente aprovar, propor para vocês uma atividade. Então, para propor essa atividade, a Pró trouxe aqui, nesse exercício de vocês conhecerem quem são vocês, existiram artistas bem famosos que fizeram autorretratos deles. Então, aqui está ela, a foto dela, e aqui foram pinturas que ela fez do autorretrato dela. Então, veja que ela colocou as características dela. Então, a gente consegue ver que ela é uma pessoa bem forte, bem firme. E isso a gente vê no autorretrato dela. Esse aqui, Vincent Van Gogh, também fez autorretratos dele. E esse aqui é Cândido Portinari. Olha a foto e veja como o autorretrato que ele fez dele está expressando, representando quem ele é. Então, a proposta que a Pró quer fazer para vocês é de vocês fazerem um autorretrato de vocês. para vocês mostrarem, se conhecerem, verem as características de vocês. Então, vocês vão precisar de um espelho. Então, fiquem de frente a um espelho, vejam o cabelo de vocês, o formato do olho, e tentem fazer esse desenho de vocês num papel, observando cada detalhe do corpo de vocês. Não observem só um detalhe, não. Observem todos os detalhes, se você é alegre, coloquem um sorrisão no rosto. Então, se observem de frente para o espelho e depois façam um desenho de vocês. Combinado? Então, nesse desenho, vocês coloquem os detalhes do rosto, o detalhe do nariz, como é o seu nariz, né? Coloquem também a cor dos olhos de vocês, a cor do cabelo, né? Como é o seu cabelo? É cacheado? É liso? É crespo? É grande? É curto? Tá certo? É louro? É preto? É marrom? Como é a sua boca? É maiorzinha? É menor? Tá certo? E façam esse desafio que a prova vai lançar para a gente encerrar a nossa aula, né? O desafio de você fazer o seu autorretrato com cada pedacinho, cada detalhe que você tem. Tá joia? Então, façam aí esse autorretrato e aí, se você puder, compartilha aí nas redes sociais. Pede a mamãe ajuda, pede o papai, algum amigo, né? Da sua família para compartilhar com a gente que a gente quer muito ver esse autorretrato que vocês construíram, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho